Olá Marinettes, hoje eu vou jogar PK-XZ mais uma vez aqui no canal e hoje a gente tá na atualização de Semana dos Packs é a primeira vez que eu jogo o PK-XZ nessa atualização, então eu quero mostrar pra vocês uma coisa eu consegui o pet Sonic e ele é montaria, então eu posso andar com ele pela ilha daí eu fico andando, quase atropelar a menina e eu quero mostrar pra vocês meus outros pets montaria que eu não consegui andar com nenhum pet montaria quando eu gravava gameplay, então agora eu vou mostrar pra vocês os meus outros pets montaria eu tenho vários, o primeiro que aparece é o meu guaximin, o guaxifogo porque ele parece que é de fogo né galera daí eu posso montar nele, só que gente, esse não é lendário, então ele fica baixinho o Sonic é o único lendário que eu tenho o outro pet montaria que eu tenho é a Maitê é minha calopsita ela voa e ela é toda colorida outro pet montaria que eu tenho, vamos ver a Alice gente, a Alice foi meu primeiro pet montaria que é uma vaca outro pet montaria que eu tenho é a Corujita gente olha isso, ela também voa porque é uma coruja mas vamos ver outro pet montaria esse aqui, gente, o Lucas eu também fiz hoje, que é nem Sonic olha só gente parece o Sonic diferente né é nebuloso gente, eu me confundi a Alice não foi a primeira pet montaria que eu tive, foi a Mari Rena aqui é a minha Rena todo mundo que tem a Rena tem um pet montaria o outro pet montaria que eu tenho deixa eu ver se eu ainda tenho não, o outro é o Sonic que eu já tava com ele antes é porque gente, eu queria mostrar pra vocês é porque olha como ele é lindo é realmente tão parecido com o Sonic eu já vi Sonic 1 e 2 eu adorei é muito legal o filme ele é muito fofinho tá igualzinho o PKXD arrasou e é meu único pet montaria lendário tchau